Marcelo Cirino está de volta ao Atlético Paranaense. O atacante de 30 anos ficou livre no mercado nos últimos dias após deixar o Bahia e assinou com o Furacão até o fim de 2023. Já o Internacional confirmou na tarde de hoje a contratação do atacante Vanderson, de 27 anos. O jogador chega emprestado até o fim do ano, proveniente do Krasnodar da Rússia. O contrato prevê ainda uma opção de compra em cerca de 4 milhões e meio de euros, que equivale a 25 milhões de reais. Só lembrando que Botafogo e Flamengo eram outras equipes que estavam de olho no jogador. E aí, torcida colorada, é um bom reforço? Deixe aqui nos comentários. Memphis Depay tem contrato com a Puma como a sua grande patrocinadora. E com a possível saída do Barcelona, que vem sendo cogitada para a próxima janela de verão, a marca alemã pretende levá-lo para a Bundesliga, mais precisamente, ao Borussia Dortmund, onde a Puma é a principal patrocinadora. O Dortmund já cogitou o nome do holandês em outras oportunidades, e poderia chegar no clube até mesmo para ocupar o lugar de Haaland. Segundo o portal Todo Ficharres, Memphis Depay não está totalmente feliz na Cataluña, e pretende mudar de ares com a ideia de ser um protagonista, como foi nos tempos de Lyon. Contratado a custo zero no início desta temporada, o atacante de 28 anos está avaliado hoje em 45 milhões de euros. Mas como o contrato vai somente até 2023, o Barça não descarta um negócio por um valor inferior a esse já na próxima janela, até mesmo para fazer caixa e investir essa grana em novas contratações. Segundo publicação do jornal inglês Tiantalk, o Liverpool entrou na briga pelo jovem Amadou Ananá, promessa do Lille da França. E como eu já revelei aqui no canal nos últimos dias, o West Ham também tem interesse. Aos 20 anos, o Belga é considerado como uma grande promessa para o futuro, e os Reds passaram então a monitorá-lo. O time francês não deve se impor se receber uma boa oferta, mesmo assim faz jogo duro visto o contrato longo até 2026, já que se trata também de um jogador com muito potencial. Hoje, seu valor de mercado está na casa de 8 milhões de euros, um valor bem acessível para as duas equipes. Em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, declarou que o acordo de uma renovação com o atacante Salah não está próximo. Ele foi questionado sobre a renovação e deu essa declaração. Abre aspas. Salah definitivamente espera que esse clube seja ambicioso. Nós fomos isso nos últimos anos e somos. Não podemos fazer muito mais. É assim que é. Mas não penso que seja sobre isso. É basicamente uma decisão dele. O clube fez o que pode fazer. Tudo está bem no meu ponto de vista. Nada aconteceu. Nenhuma assinatura. Nenhuma arecusa. Temos que esperar. Não há pressa. Fecha aspas. Salah tem contrato com o Liverpool até o meio de 2023 e há cerca de um ano rola essa novela de renovação de contrato. Fato é que Real Madrid e PSG manifestaram recentemente interesse no jogador. Será que vão tentar a sua contratação na próxima temporada? Se ele não renovar, provavelmente o time inglês aceita negociá-lo. Contratado no início dessa temporada, Emerson Royal não vingou no Tottenham, que inclusive já declarou que pretende negociá-lo na próxima janela. Inicialmente, como revelou à imprensa espanhola, o Atlético de Madrid sinalizou o interesse e tem Emerson em seu radar para a próxima temporada. Nome esse que é um alvo antigo dos colchoneiros. Agora, de acordo com publicação do portal Ficharres, o Arsenal entrou na briga. O time inglês considera a Emerson como uma contratação acessível para a lateral direita, visto que esse nome não teria um grande investimento. Aos 23 anos, o jogador foi comprado por 25 milhões de euros e esse é o valor mínimo pedido pelo Tottenham para negociá-lo. Que agora, Atlético de Madrid e Arsenal estão de olho para a próxima temporada. Nos dois times, onde você acha que Emerson Royal se encaixaria melhor? Deixe aqui nos comentários. O Barcelona procura um atacante e isso não é nenhuma novidade no mercado. O clube já especulou Erling Haaland, Sebastian Haller, Karim Adiemi e agora o novo alvo é Robert Lewandowski. Isso mesmo. Assim informa o jornal Catalão Sport. O atacante polonês tem contrato com o Bayern de Munique somente até o meio do próximo ano e já declarou que está totalmente aberto a ouvir propostas para buscar desse modo um novo destino. Ele até já declarou que o Real Madrid seria um sonho pessoal, mas a direção merengue não tem planos de contratá-lo na próxima janela, visto que tem outros alvos. Por isso, o Barça se candidata. A equipe bávara não vai se impor se chegar uma oferta, mas até então não chegou nenhuma oferta, apenas pretendentes e sondagens. Recentemente, o Atlético de Madrid sinalizou um forte interesse e pode então ser um forte concorrente com o Barça e talvez tenha até uma condição financeira melhor. Aos 33 anos, Lewandowski está avaliado em 50 milhões de euros e não deve deixar o clube alemão por menos do que isso. Times ingleses também estão de olho no polonês. Onde você acha que ele se encaixaria melhor? Deixe aqui nos comentários. O vídeo vai ficar por aqui e um forte abraço!